Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje eu estou com o Edge 30 5G. Vou ensinar nesse tutorial como desmontar esse aparelho. Sempre um desse na sua assistência. Se você tem um aparelho desse que quer fazer algum reparo, não sabe por onde que começa a abrir esse aparelho, eu vou ensinar nesse vídeo aqui como que abre o Edge 30 5G. Pessoal, aqui é o seguinte, vamos precisar aquecer essa tampa. Eu vou utilizar álcool isopropílico para poder remover essa tampa. Parece que a tampa é de vidro, mas não é, pessoal. Ela é uma tampa de acrílico bem fininha. Então, toma cuidado aqui na hora de abrir. Depois de aquecer bem, você pode utilizar o soprador, pode utilizar um secador de cabelo, pode usar a sua separadora para aquecer. Pessoal, aquecer só nas laterais. Toma cuidado aqui na hora de aquecer aqui perto das câmeras, se você preferir. Pode passar aqui a fita Capiton aqui em cima para evitar de embaçar as câmeras. Mas como eu vou aquecer bem pouquinho aqui, eu não vou proteger essa câmera, porque eu vou aquecer bem pouquinho. Vou jogar pouca temperatura. Essa tampa aqui está com uma dupla facezinha de fábrica, bem facinho de tirar. Como nunca foi aberto, vai ser fácil de conseguir abrir. Agora, quando você já abriu, já colou o aparelho, a cola fica mais resistente e é mais difícil de conseguir abrir. Aqui é o seguinte, pessoal, já aqueci. Utilizei aqui meu soprador a 60 graus. Vou procurar aqui, vou pegar um pedacinho do raio-x aqui. Estou com um raio-x aqui, eu vou cortar, deixar ele bem pequenininho. Se você não tiver um pedacinho desse raio-x aqui, pode ser esse raio-x de hospital, que você tiver aí na sua casa. Se não tiver, usa um pedacinho de garrafa pet. E vamos fazer o seguinte, depois de aquecer, a gente vai vir aqui, vamos pegar o estilete. Vamos olhar aqui a pontinha do estilete. Vou procurar aqui um espacinho aqui na tampa. Pode inserir aqui que não vai quebrar essa tampa, porque ela não é vidro. Então, você achou um espacinho aqui na tampa, você só vai colocar aqui o raio-x, vai inserir a pontinha dele e vai cortando essa colinha dupla face. E utilizando um pouquinho de álcool para facilitar aqui no trabalho. Vou fazer esse movimento aqui, vou cortar essa cola todinha aqui, fora, fora. Se sentir que ficou meio emperrando aqui, o que você vai fazer? Você vai aquecer mais um pouquinho. Vamos lá, vou jogar mais um pouquinho de ar aqui. Bem pouquinho, eu estou conseguindo suportar, não queimo o dedo. Então, é bem pouquinho mesmo a temperatura. Bem baixinha, quer dizer. Então, você não precisa segurar muito tempo assim no lugar para não derreter a tampa. E vai vir aqui, vai fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, é um movimento circular com soprador. Toma cuidado aqui, só cascando é para você não aquecer muito, não coloque muita temperatura para não derreter. E vamos lá para o procedimento de novo. Um pouquinho de álcool, procurar uma fissurinha, procura uma fissura na tampa, achou uma fissurinha, já vai inserir aqui, um pedacinho do raio-x, pode ser um cartãozinho, pode ser um... Pode ser um pedacinho da garrafa pet. E vamos vir aqui, ó, cortar a dupla face aqui que está nessa tampa. Ah, ficou difícil para tirar, você aquece mais um pouquinho. Vou cortar a cola do lado, fora e fora. Já consegui passar, vou passar mais uma vez, ó. E agora já consegui passar de um lado e do outro. Vou levantar aqui, ó. Vou levantar, vou jogar um pouquinho mais de ar. Vai abrindo aqui, ó. Ó, esquentando que ela vai saindo, ó. Aqui perto da câmera aqui, essa tampa vai sair, vai ficar a... O ovelho da câmera vai ficar aí no lugar. E é isso, ó. Vou utilizar aqui uma espatulazinha para cortar um pouquinho dessa... Que eu vou molhar um pouquinho aqui no... No álcool isopropílico, só a pontinha aqui, ó. E aí vou passar aqui na colinha que fica aqui, a perto da... Pronto. Aperto da lente da câmera. Consegui tirar aqui, ó. Vou deixar a tampa aqui de lado. Como vocês podem ver, a tampa já tem cola só nas laterais, ó. A cola tá aqui, ficou toda aqui. E agora é o seguinte, pessoal, ó. Aqui também você precisa remover essa... Essa parte aqui do vidro da câmera, ó. Essa proteção que protege a câmera, você vai... Vai levantar aqui, ó. Desse lado, ela é colada, tá? É colado aqui, tem parafuso de baixo. Então, é importante você tirar. Vou tirar aqui, ó. Esse vidrinho. Ó. Tá bem coladinho, ó. É uma dupla face também, que segura. Vou cortar aqui essa... Cortei aqui essa dupla face. Tirei aqui a proteção da câmera. E é isso, ó. Fez isso, pronto. A gente já abriu aqui o aparelho. Agora, ah, quer fazer uma manutenção, quer trocar a tela, quer trocar a bateria. A gente vai remover aqui os parafusos da parte de cima agora. Bem facinho de abrir o Edge 30 da Motorola. Bem facinho, pessoal. Se tiver atenção, fazer com cuidado para não danificar o aparelho. Vai dar certo o procedimento. Mas cuidado que você tem que tomar é esse de não aquecer muito perto das câmeras. Não aquecer uma temperatura muito alta. Eu deixei a minha separadora ali com a vazão de ar regulada no 7. Aí, acham. E coloquei a temperatura em 40 graus. Só para dar uma aquecidinha bem de leve na tampa. Como vocês podem ver, a cola não é tão resistente. O parafusinho prata está aqui. Na pontinha aqui, nessa quina. E nessa aqui, embaixo. E nessas duas aqui tem o parafusinho prata. Então, só para a gente não esquecer. Tem mais um prateadinho aqui. Então, se você não saber aonde fica a posição do parafuso, assiste o vídeo aí que você vai lembrar a posição do parafuso. Então, é isso. Eu já removi aqui a parte da cápsula. Agora, eu vou vir aqui e eu vou tirar ela. Puxar essa cápsula aqui. Desencaixar ela. Ela é toda encaixadinha. A colinha que está na beirada aqui, ó. Aqui está prendendo. Aí, você tira aqui com cuidado. Dá uma olhada para ver se tem nenhum prate preso aqui na... Não tem nenhum prate preso aqui na tampa. E é isso. Não tem nenhum. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Levantou essa primeira parte aqui da blindagem. A gente já desliga a bateria, ó. Ó, desconectar a bateria. Para evitar curto, né? A bateria já... Bom, já desconectei aqui a bateria. Pronto. Essa primeira parte aqui, a gente já fez. A bateria desconectada. Vamos agora para a parte de baixo. Os dois parafusinhos prateados estão aqui nas laterais. Ah, não lembrou? Vai no vídeo. Assiste, volta um pouquinho o vídeo. Você vai conseguir saber onde que está posicionado esses parafusos aqui. Então, é isso. Agora, a gente vai tirar aqui a parte de baixo. Esse vídeo aqui que eu estou fazendo é para mostrar para vocês como abrir esse aparelho. A gente vai abrir ele só para mostrar para vocês como que abre. Ele entrou aqui na assistência para a gente fazer uma manutenção, uma troca de vidro. Aqui, ó. Debaixo dessa mantinha aqui, ó. Que vocês estão vendo que tem mais um parafuso prateadinho aqui. Então, tem que se atentar a esses detalhes para não danificar o aparelho na hora de você abrir. Então, certifique-se que tirou todos os parafusos certinho. Vamos ver aqui. Agora, eu vou levantar essa blindagem aqui, ó. Vou procurar aqui uma posição. Tem que ter uma espatulazinha de plástico aqui, ó. Tomando os cuidados para não... Vou levantar aqui a parte da blindagem. Vamos ver se tem mais algum parafusinho debaixo dessa mantinha aqui. Será bom você tirar essa mantinha aqui para você conseguir ver, ó. Tem mais um parafuso aqui, ó. Mais um parafusinho aqui embaixo da mantinha. Ó, consegui tirar esse parafuso. Agora aqui a gente tem o alto-falante, ó. E é isso, pessoal. Aqui está mais um flatzinho, que é o flat que sobe aqui para o carregamento. Esse flat aqui é o que sobe para o carregamento. Se você vai trocar o conector de carga, você vai vir aqui e vai desconectar esse flat aqui. Pronto. Você vai ter aqui o conector de carga desse aparelho. Aqui está a blindagemzinha que protege a biometria do aparelho. Então, é isso. O vídeo é mais para mostrar para vocês como que abre esse aparelho. Caso eu entre na assistência de vocês e precisa fazer uma manutenção, não sabe como abre. Espero ter esclarecido a dúvida aí de quem tinha dúvida como abrir o Edge 30 5G. Pessoal, então é isso. Gostou do tutorial? Deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Um abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Quer saber como é que monta? Só voltar o vídeo aí. A mesma coisa que a gente fez aqui para desmontar. O que você vai fazer para montar depois, tá? Vou ligar a bateria, vou colocar a blindagem aqui de cima, vou passar os parafusos. Vim aqui, ó. Ligar o frete aqui do carregamento. Vim com essa blindagem aqui e colocar num lugar. Não tem segredo nenhum para montar novamente o celular. Do jeito que você abriu, você vai montar o seu celular de volta. Então, é isso. Aqui eu não vou montar porque a gente vai fazer um reparo. Vamos soltar essa bateria. Vamos tirar a tela dele. E é isso. O vídeo é mais para explicar como que abre esse aparelho. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.